Então vamos lá, Espanha e Itália se enfrentaram num confronto que era o primeiro grande, assim, de realmente pesos pesados dessa Eurocopa, tá? A Itália entrou ali com o seu pet de campeão, né? Afinal, apesar de eles não terem ido pra Copa de 2022, eles são, assim, os atuais campeões da Eurocopa. E eles vieram aí, cara, a Espanha com basicamente o mesmo time da estreia, só que com o Laporte no lugar do Nacho, na zaga, né? Enquanto a... O Nacho se sentiu indisposto. A Itália, acho que, putz, agora não vi, veio igualzinha, né? Igualzinha na ida, no primeiro jogo, creio eu. Acho que sem nenhuma alteração. A gente também tem a informação de que o Pedro começou o seu 12º jogo de Eurocopa com 21 anos. É doideira, apenas um jogador tem esse número de jogos em euros com uma idade tão jovem quanto ele, que foi o Cristiano Ronaldo, né? Muito precoce, o Pedrito aí. E a gente também teve... Lembrando que a Espanha foi até a semifinal na última Euro, né? Caiu nos pênaltis, não foi? Pra Itália? Terminado pra Itália na semifinal. Então ele jogou aquela Euro lá, ele jogou todos os jogos que a Espanha esteve, ou seja, seis jogos, né? Espanha e Itália começaram essa partida, então, cara, e eu achava que poderia ser um jogo mais equilibrado, porque eu gostei da primeira partida da Itália na Euro, né? Mas a Espanha, na verdade, acabou fazendo uma exibição muito dominante. E logo com dois minutos, aconteceu algo que seria a tônica da partida. O Nico Williams, jogador do Atlético de Bilbao, né? Recebe a bola na ponta esquerda. Ele cruza e o Pedri aparece livre na área pra cabecear e mandar pra uma defesa do nosso querido Donnarumma. E isso aí seria a tônica do jogo, porque a Espanha começou bem demais esse comecinho da partida e começou a atacar muito por aquela ponta esquerda. E o Nico Williams tava sendo muito eficiente, cara. O Nico Williams tava conseguindo driblar muito, arranjar espaços, fazer cruzamento, entrar na área. E uma dessas vezes foi quando ele inverteu com o Morata. O Morata sai pra ponta esquerda, o Nico entra. E o Morata, cara, eu te juro, quando o Morata foi cruzar, eu falei, para com isso, amigo. Para com isso, olha no espelho. Mas ele meteu um cruzamento teleguiado perfeito pro Nico Williams, que dentro da área, talvez sim o Kakuetti do centroavante, né? Ele perdeu de cabeça, ele mandou pra fora. Se fosse o contrário, provavelmente teria saído o gol. A gente fala tanto do Morata, mas de cabeça ele é bom. Se vem aquele cruzamento do Nico e o Morata dentro da área, provavelmente tava 1x0 pra Espanha. E o Di Lorenzo, que é o lateral direito do Napoli aí, responsável por marcar o Nico Williams, acabou comendo poeira o jogo inteiro. O Nico Williams pegava a bola, o Di Lorenzo começava a tremer, ele driblar pra um lado, driblar pra outro. O Di Lorenzo não sabia o que fazia na partida, completamente desgastado ali na marcação e sem saber muito o que fazer, né? Também tem uma grande jogada do Yamal pelo meio, em que ele consegue... a bola meio que acaba sobrando um pouquinho pro nosso querido Morata, que demora um pouco pra finalizar. E quando ele finaliza, o Donnarumma sai bem e cata. Inclusive, a gente tem que falar do Donnarumma, né? Uma grande atuação dele, relembrando os grandes momentos dele na Euro 2020, quando ele foi eleito o melhor jogador da competição. E também tem um tirambaço absurdo do Fabian Ruiz, do meio da rua. É outro jogador que tá muito bem nessa Eurocopa, né? Que manda um chute, um míssil absurdo e o Donnarumma vai buscar. Então foram 30 minutos, pelo menos ali, né? Se não um pouco mais do que isso também, de domínio completo da Espanha, em que a Itália não conseguia jogar praticamente. E os pontas, principalmente... o meio campo da Espanha tava bom, mas os pontas, principalmente espanhóis também, causando um salcedo ali na zaga italiana, né? O Lamine Amal e o Nico Williams, nos primeiros 25 minutos somados, deram 6 dribles. Enquanto todos os outros jogadores da partida, né? Os outros 20 da partida, deram apenas 2. Então esses dois guris aí realmente estavam indo pra cima. Cara, eu gosto muito de time assim, cara. Pontas que são dribladores rápidos, vão pra cima. Aquele negócio de Jack Grealish, cara. Para com ele. De receber a bola, puxar pra dentro e tocar pra trás. Pega a bola, puxa pra dentro e toca pra trás. Cara, é inacreditável. Ninguém gosta aqui. O Jack Grealish é sistematicamente e regularmente estapeado, que é atacado pessoalmente pelo senhor Pedro Silveira. É um negócio inacreditável. O cara nem na Euro tá, velho. Mas bom, cara, o intervalo chegou, o jogo tava 0x0 ainda, mas com uma Espanha meio superior, né? E no segundo tempo isso aí continuou, cara. O Nico Williams fez uma partida brutal e outro que tava fazendo uma partida brutal era o Cucureja. Esse jogador também acho extremamente limitado. Teve cada jogo que eu vi do Chelsea que esse cara não fazia nada. Só errava cruzamento, era passe pra trás, todo horrendo. E muitas pessoas contestaram o fato, inclusive a gente, né? Do Grimaldo, que fez uma temporada brutal pelo Bayern Leverkusen, ser reserva desse homem. Que é muito contestado, não é um jogador, nem no Chelsea seria muito adorado não, cara. Mas ele fez um grande jogo na primeira partida da Eurocopa. E agora na segunda partida ele foi brilhante, cara. Tudo que era duelo ele tava ganhando. Desarmou pra caramba, interceptou. E acredite se quiser, acertou 100% dos passes. Muitos dele pra trás também. Mas criou a chance e tava muito bem. E aí o lado esquerdo da Espanha tava fortíssimo, com o Cucureja muito bem. E o Nico Williams muito driblador partindo pra cima. E tem justamente essa dobradinha em que o Nico bota pra passagem do Cucureja. O Cucureja cruza pra dentro da área, aparece o Pedro pela segunda vez na partida. Livre, perto da marca do pênalti. A primeira ele mandou de cabeça, o Naruma pegou. Dessa vez aqui ele finaliza meio fraco. Acho que a bola, ele não calculou bem o tiro. Ele não conseguiu fazer aquele chute como o do Gundogan naquela partida da Alemanha última. Em que ele finaliza de canhota meio que botando no canto o contrário do goleiro. Ele manda meio que pra fora um chute meio reto, que não foi muito bem. Mas aí chegou os 55 minutos, quando a pressão finalmente se concretizou em um gol. O Nico Williams mais uma vez na jogada, botou pra dentro da área. E aí o Morata tenta chegar de peixinho ali, toca na bola um pouquinho. O Donnarumma também toca a bola na bola um pouquinho. E aí o Calafiore vem correndo todo destrambelhado. E mete mais um gol contra nessa Eurocopa abrindo o placar pra Espanha. Yuri, eu vou te falar uma coisa, cara. Dois lados da moeda aqui nesse lance, tá? Primeiro, dá pra passar um pouquinho o pano pro Calafiore. Porque a mesma bola sofre desvio duas vezes. Ela toca um pouquinho no Morata e desvia. E depois toca um pouquinho no Donnarumma e desvia de novo. Então o movimento do Calafiore, ele teria que reagir muito rápido pra conseguir dar conta disso. Agora, que ele chegou todo troncho, todo caindo, correndo. Ele faz um gol contra ele de joelho. Que se, ó, se fosse o faz da Bélgica, meu irmão, o mundo vinha abaixo. Os caras iam xingar até a décima geração da família dele. Foi um gol esquisitíssimo, um gol contra, diga. Eu passo todo o pano, cara. Pra mim o Calafiore tem zero culpa. Zero? Desse gol. Zero. Se fosse o Maldini ali, teria sido gol contra. Não tem como reagir, pô. A jogada é rápida. O cruzamento do... A bola que o Nick Williams joga pra área é muito rápida. O Morata desvia no primeiro pau. O Donnarumma consegue fazer uma defesaça. E o Calafiore tá muito em cima, cara. Não tem como ter esse reflexo pra desviar da bola. Pra mim, tem zero culpa. É azar, cara. Tem gol contra, cara. Que você vê que o maluco foi atabalhoado, estabanado. Tipo, por exemplo, você vai lembrar desse. O gol contra do Roy Bjerg contra o Arsenal. Ali, 100% culpa do Roy Bjerg, né? O cara dá uma testada naquela direção do próprio gol, pelo amor de Deus. Não dá nem pra... Eu me lembrei agora de um gol contra do Tottenham, que é alguém... Puta, eu não lembro quem vai tirar a bola em cima da linha. E na hora que o cara chuta, ele chuta na cara do Bale. Aí o Bale leva um nocaute pra trás e faz o gol contra de fuça, véi. Nesse caso, inclusive nessa erro, né? Já que a gente já teve cinco gols contra nessa erro. Mas eu acho que nesse caso, foi azar. O time da Itália, tanto o Donnarumma quanto o Calafiore, eu acho que eles têm zero culpa. Donnarumma faz uma grande defesa. Só que não tem como ele contar que, pô, vou defender pra cá, o meu zagueiro vai estar chegando. Não tem como ele pensar nisso na hora. Porque a prioridade dele ali é, pô, eu tenho que espalmar essa bola. O cara cabeceou a bola, tá indo no gol, eu tenho que espalmar essa bola. E aí o Calafiore tá chegando no posicionamento normal dele ali e a bola bate nele. Eu acho que realmente é total azar ali que a Itália teve. Mas é um azar que é consequência de um jogo em que a Itália tava sendo dominada, cara. Acho que foi um jogo muito ruim deles. Foi um jogo decepcionante pra mim. Porque a gente tinha falado aqui na prévia do jogo, né? Que, pô, a Itália jogou muito bem na primeira rodada contra a Albânia. Conseguiu produzir bastante. Não fez mais gols porque deu um pouco de azar ali na pontaria. A Espanha também tinha feito um bom jogo contra a Croácia, mas também concedeu muito contra a Croácia. Inclusive, esse jogo da Espanha foi muito mais seguro do que o jogo contra a Croácia, né? Eles concederam mais espaços à Croácia do que à Itália. Então, acho que foi um jogo que, inclusive, foi uma patada no nosso querido Luciano Spalletti, né? Que antes do jogo ele deu aquela colativa, falando pros espanhóis não se acharem. Que não tem motivo pra eles acharem isso. Vamos ver se é tudo isso mesmo. É, deu ruim, né? Deu ruim porque a Espanha fez um jogo bem melhor do que a Itália. Se não fosse o nosso grandíssimo Donnarumma modo MVP da Euro 2020, Donnarumma é incrível, né? Tirou a camisa do PSG, é o Buffon. Voltou a ser o Buffon. Bota a camisa do PSG, aí eu não consigo. Mas ele realmente hoje salvou a Itália de uma derrota até maior, né? Então, acho que é um jogo que tem que agradecer que foi na fase de grupos, né? Porque de repente dá tempo deles se recuperarem pra fase de mata-mata. Então ele vai finalizar sobre o jogo que eu quero falar uma coisa sobre o time da Espanha. Vou falar rapidinho só que depois desse gol aí, a Espanha até tomou mais gosto pela parada e quase aumentou, né? Teve um escanteio do Nico que o Lenormand cabeceia e o cambiaço tira em cima da linha. E depois tem um lance que o Yamal puxa pra canhota e manda uma finalização que me lembrou um pouquinho. Ele tava mais perto, é verdade, não foi tão forte. Mas me lembrou um pouquinho aquele chute do Arda Giller, né? Que se entra seria um gol semelhante, assim, uma bola chutada quase do mesmo lugar, no mesmo ângulo. Só que a bola vai pra fora um pouquinho, mas a Espanha tava levando perigo até os 70 minutos quando a Itália finalmente, pela primeira vez no jogo, começou a trocar um pouco a bola. Teve um pouquinho a posse, né? A Itália que passou o jogo inteiro praticamente nula, só se defendendo. Algumas vezes defendendo bem, mas nem tanto. Deixou muitos espaços aí. A Espanha teve várias chances. E no ataque não conseguiu contra-atacar. Eu acho que o Spalletti apostou no esquema com contra-ataque, mas que absolutamente não funcionou. O Pelegrini não é jogador de contra-ataque, é um meia meio lento. O Scamaca é um centroavante mediano em boa fase na reta final de temporada, mas que também não é super rápido. O Chiesa já foi muito rápido hoje em dia. Ele tá um pouquinho menos ainda, que ele tem uma boa velocidade, né? Mas não parece um time que foi montado pra contra-atacar dessa maneira. E a defesa da Espanha também tava conseguindo rapidamente recuperar a bola. Muitas vezes o meio campo da Espanha é fortíssimo, né? O Rodri dispensa comentários. O Fabián Ruiz vai fazer uma boa Eurocopa. E o Pedri também não jogou mal, é muito longe disso. Então, a Itália, com 70 minutos, eles finalmente conseguem equilibrar um pouco, trocar passos. Só que assim, totalmente inertes, né? No sentido... Inerte não é uma palavra. Ineficazes, eles não conseguem criar nada, praticamente. Eles não levam perigo ao gol do nosso querido Unai Simon a ponto de... Se liga nessa estatística. Essa aqui é pesada, hein? Segundo o Opta Paolo, né? Que vem lá da Opta, que obviamente é uma organização estatística de futebol pra lá de confiável. A Itália apenas meteu quatro chutes na partida contra a Espanha. Esse é o menor número de finalizações da Itália num jogo ou de Euro ou de Copa do Mundo, né? Ou seja, de competição grande. Desde que os dados estão disponíveis. Desde que eles começaram a contar em 1980. Pensa só. Há 44 anos, pelo menos. Talvez mais, porque eles não têm os dados diante disso. Que a Itália não chutava tão pouco numa partida de uma competição grande. Foi menos, inclusive, que a Inglaterra no primeiro jogo, né? Que a gente falou sobre isso, né? Que a Inglaterra no primeiro jogo só finalizou cinco vezes contra a Sérbia. E a Itália conseguiu ir pior ainda. E só pra finalizar aqui, depois de jogar pra Tiori. A Espanha, mesmo ficando um pouquinho mais pra trás nessa reta final em que a Itália tentou fazer alguma coisa. Ainda assim, tinha as melhores chances. Teve um lance com o Nico Williams, que foi maravilhoso. Esse cara tava iluminado nessa partida. Tava jogando muito bem, driblando tudo. O Di Lorenzo, cada vez que vinha, tomava uma. Ele puxa pra dentro. Manda no travessão um balaço, que seria um dos melhores gols da Eurocopa tranquilamente. A bola bate na trave caprichosamente. E no final da partida, entrou o Jose Pérez. Ele tem duas chances em sequência. Uma que, coitado de Lorenzo... Eu até fiz um post pra bater no coitado de Lorenzo, cara. Porque ele não jogou absolutamente nada. Foi driblado o jogo inteiro. E quando o Jose Pérez entra... Ele já tinha sofrido com o Nico Williams. A primeira coisa que o Jose Pérez faz na partida é dar uma caneta no Di Lorenzo. E saiu na cara do gol, mas o Donnarumma pegou. E depois o próprio Di Lorenzo falha mais uma vez. O Jose Pérez sai mais uma vez na cara do Donnarumma. E o Donnarumma pega de novo. Foi uma partida tenebrosa. O Di Lorenzo, o Donnarumma foi muito bem. Poderia ser o Man of the Match, talvez, se a Itália tivesse empatado. Alguma coisa assim, né? Se eu não tô enganado, foram oito defesas do Donnarumma. Passando com algumas delas a queimar roupa ali, muito difíceis. A gente acabou escolhendo o Man of the Match, o Nico Williams. Que eu achei que ele tava elétrico nessa partida. Muito, muito, muito bem. Chamando a responsa, driblando sem parar. Bagunçou tudo a defesa italiana. E o jogo acabou, de fato, 1x0. Com um domínio muito grande da Espanha. Eu não esperava ver uma Espanha tão forte nessa Eurocopa. Eu achei que eles ainda estariam tentando se encontrar um pouco. Mas pelas duas partidas que a gente viu até agora. Eu não tenho muita dúvida em dizer que é Espanha e Alemanha, por enquanto. Pelo menos das seleções que jogaram duas. Espanha e Alemanha estão lá em cima como as duas melhores da Eurocopa até o momento. Foi uma grande exibição. Em que, ao contrário da Croácia, eles talvez não foram tão eficientes na frente do gol. Ou seja, criaram chance e só fizeram um gol contra. Mas eles jogaram melhor do que contra a Croácia. Foram mais produtivos ofensivamente. E sofreram muito menos a defesa do que contra a Croácia. Então, a Espanha fez uma partidaça, na minha modesta opinião. E com vários jogadores bem. Ia mal bem. Nico Williams bem. Os três meio-campistas bem. Ia mal ou ia bem, irmão? Calma aí. Você está me deixando com o Cafuso aqui. Ia mal ou ia bem? Lamine e Ia bem. Os meio-campistas. O Cucureja também, né? Então, realmente, a Espanha com uma atuação divina. Digue-lhe. Não exagere, né? Foi realmente... Não, foi uma grandíssima atuação. Foi melhor que qualquer atuação da Espanha na Copa do Mundo, por exemplo. E era até sobre isso que eu queria falar, cara. Cara, é impressionante como uma visão diferente de um treinador e também o surgimento de dois jogadores jovens muito bons podem mudar todo o panorama de uma seleção, né? Porque eu estou aqui com um time da Espanha que enfrentou Marrocos na eliminação no Mundial. Era o Naismon no gol. Aí a linha defensiva. Tinha o Llorente na lateral direita, o Llorente do Atlético de Madrid. Nem foi o protocolo. Rodri, não. Rodri improvisado na zaga. Laporte. Jordi Alba. Que hoje em dia, né? Está lá nos Estados Unidos. A meio-campo tinha o Busquets. O Gavi e o Pedro. O meio-campo do Barcelona, né? Na temporada 22-23. E o ataque tinha Ascênzio, Ferran Torres e Dani Olmo. Rapaz. E o Cavarral, cara, o Cavarral, que a gente tanto elogia, que tem vídeo no Eurofute falando sobre ele e tal, ele estava sendo reserva do Llorente aqui, cara. O Llorente que, assim, não é um lateral direito de origem. Ele é um cara que muitas vezes o Simeone usa como ala. Muitas vezes o Simeone usa como ala. E o Luiz Henrique achou boa ideia preferir ele de lateral direito ao invés do Daniel Cavarral. Além dessa decisão escrota, que eu já falei mil vezes, que é bizarro, dele jogar o Rodri na zaga para poder usar o Busquets. Para mim, isso é uma aberração. Você pegar um volante que já está longe dos seus melhores dias e deslocar o melhor volante do mundo para conseguir utilizar esse volante. Para mim, é uma das coisas mais imbecis que eu já vi o Luiz Henrique fazendo. Aí você pega a Espanha hoje. A Espanha hoje tem o mesmo Nice Mon. A Espanha está precisando do surgimento de um novo Cacilhos urgente, viu? Aí você tem o Cavarral, que dessa vez, sim, sendo utilizado. O Cucurelho ali na lateral, esquece. Se não for o Cucurelho, ele tem o Grimaldo, né? Que também é até melhor que o Cucurelho, mas eu entendo que o Cucurelho esteja sendo utilizado. Porque provavelmente o Delafante quer que ele faça alguma coisa que, de repente, ele acha que o Grimaldo não consegue fazer. A zaga está com o Lenormand e o Laporte, mas aqui seria o Lenormand e Nacho, né? Os titulares. O meio campo com o Rodri, Fabián Ruiz e Pedro. O Fabián Ruiz está fazendo uma boa euro. Os dois jogos dele eu gostei muito. É um jogador que eu mesmo já critiquei aqui. Falei que muitas vezes é um jogador muito sensual, que fez uma boa temporada no Napoli lá atrás e depois disso meio que deu uma enganada. Mas está fazendo uma boa euro. Está correspondendo bem o papel. O Rodri na sua posição, que é outra coisa. Cara, imagina a Espanha na Copa do Mundo com o Rodri, Gavi e Pedro. Como seria outra coisa? Mas não, não foi isso que a gente viu. E aqui, o que eu falei. Antes a Espanha tinha um ataque lento. Porque assim, o Danioma até que é um jogador rápido, mas o Ferran Torres e o Ascensio não são tão rápidos assim. Especialmente o Ascensio. O Ascensio é um jogador lento. A velocidade nunca foi a principal característica dele. A principal característica dele sempre foi finalização e tal, posicionamento, etc e tal. E aí hoje, ele está usando ali o Morata como centroavante, só que a grande força dessa seleção da Espanha são os dois pontos. É o Nico Williams e o Laminia Mal, que são dois pontos extremamente rápidos, muito dribladores, muito agressivos, que fazem jogada de linha de fundo, que fazem jogada por dentro, que tem muito repertório técnico, que sabem criar, sabem criar jogadas para os companheiros. A gente viu a assistência que o Laminia Mal deu na primeira rodada para o Carvajal. Que sabem gerar jogo e que sabem também concluir. Então, eu acho que o Delafante acertou em quase tudo, cara. Tem poucas coisas assim, o trabalho do Delafante que começou no pós-Catar, né? Não é um trabalho longo. Mas eu acho que dá para a gente dizer que na maioria das coisas que ele está fazendo, desde que ele assumiu a seleção, ele acertou. Inclusive, provavelmente, também na questão do Sérgio Ramos, né? De não chamar mais o Sérgio Ramos e tal, de começar a dar uma renovada. Eu acho que, por exemplo, essa renovada não precisa ainda passar pelo Carvajal, porque o Carvajal segue jogando em altíssimo nível. Eu acho que é muita bobeira quando um técnico quer fazer renovação e ele deixa de convocar um jogador só pela idade. Você tem que deixar de convocar um jogador se ele está caindo de nível. Coisa que o Carvajal não está. Talvez, na próxima temporada, o Carvajal já é veterano, talvez, eventualmente, ele comece a cair de nível. Por enquanto, não está. Então, não tem motivo para deixar de chamar. A Espanha está jogando um futebol muito interessante. Está funcionando muito bem. E olha que eles estão sem o Gavi, né? Provavelmente, o Gavi seria titular dessa equipe no lugar do Fabián Ruiz. Que o Gavi é bem mais jogador do que o Fabián Ruiz, para mim, ter nem a comparação. Então, poderia ser o meio campo ainda mais interessante, ainda mais forte. E pensando em ataque, cara, eu acho que o único problema deles, de fato, é a questão do centroavante. Porque sem entrar muito no mérito da implicância com o Morata, ele não é um centroavante do nível dos pontos. Eu acho que o Nico Willis e a Laminia Mal são jogadores muito melhores do que o Morata. Só que isso aí não é um problema só da Espanha, né, cara? Por exemplo, no caso da Itália, é a mesma coisa. A Itália tem um bom time e o centroavante é, meu Deus, é um jogador normal, normalíssimo, sabe? Eles podem ser campeões de Euro com esse time? Podem totalmente. A Itália ganhou a Euro em 2020 com o Imóvel ali que também não fez uma grande competição. Então, acho que é um time, com toda certeza, para a gente olhar com muito carinho, cara. Porque esse Laminia Mal é um extraterrestre, né? O cara com 16 anos de idade está fazendo o que está fazendo. E o Nico Willis também é um jogador muito, muito, muito especial. Perfeito, cara. Muito obrigado aí, tá? Pelo teu comentário. Eu queria dizer o seguinte. Estatísticas do jogo, elas pintam mais ou menos o que foi a partida, tá? 20 finalizações da Espanha, 4 da Itália. 5 grandes chances de gol da Espanha, 0 da Itália. Acho que isso aí já mostra mais ou menos o que foi. Realmente, dessa vez, elas estão representando bem realmente os acontecimentos, né? A gente escolheu o Nico Willis como o craque da partida. Ele também levou o Man of the Match oficial da Eurocopa. Aliás, segurei aí. Vamos ver se o Bilbao não vai vender. Ele vai fazer uma grana federal, né? E vai jogar bem algum clube grande aí, porque ele tem futebol para isso. E também tem a Espanha já classificando em primeiro no grupo. Por quê? Porque eles chegaram a 6 pontos. E se a Itália chegar em 6, é a única seleção que pode empatar. O primeiro critério de desempate é confronto direto. Como eles ganharam da Itália, acabou. A Espanha pode mandar até... Pode botar o Luiz Henrique, chama o Cacilha, Sérgio Ramos. Chama qualquer um lá, bota o Rosselló, bota todo mundo para jogar. Que se tomarem uma baga na última rodada, não tem problema. Eles vão estar em primeiro ainda. Então isso aí, obviamente... Tanto que o Rodri forçou o cartão, né? Porque agora existe uma forma muito fácil de forçar cartão, que é simplesmente você falar com o juiz se você não for o capitão. Ele dá cartão para você na hora. E o Rodri claramente forçou o cartão para ficar suspenso para o terceiro jogo e não correr risco de ficar fora das oitavas de final. E agora a Espanha na última rodada vai pegar a Albânia. Então a Albânia pode sonhar, porque eu não duvido que a Espanha entre mais de boa, com reservas ali e tal. Quem sabe, né? Os caras não conseguem a Albânia fazer uma campanha histórica aí, classificar para as oitavas de final. Vamos lá. Jogadores com 100% de acerto nos passes no campo do adversário. Desde 1980, o Rodri é o que conseguiu isso com mais passes. 58 que ele tentou hoje. Mais um recordezinho daqueles bem específicos, mas que mostram um pouquinho a precisão dele, o controle que ele tem do jogo e a influência dele na seleção. Também queria destacar o Cucureja. Cucureja, 100% de passes corretos, ganhou 10 duelos de 13, recuperou a posse de bola 7 vezes, 5 desarmes, 4 clearances limpadas daquela espanada de bola, 3 chances criadas, 2 interceptações. Tem que dar o braço torcedor. O cara fez uma partidaça monstra, cara. Eu não lembro de ter visto. Ele perdeu alguns duelos, 3, mas eu não lembro de ter visto. Se eu vi, eu já esqueci. Dito isso, se a Espanha foi eliminada em algum momento da Euro... Vou botar a culpa nele. Vamos perguntar do Grimaldo. Eles oferecem coisas diferentes. Eu acho que se botar o Grimaldo, talvez tem que aproveitar ele mais como no Leverkusen, né, cara? Deixar o cara subir mais, atuar como... Talvez mais por dentro. E aí tem que fazer alguma variação tática, por exemplo. Botar alguém no meio campo pra cobrir aquela área. Ou segurar um pouco mais o Carvajal na lateral direita. Não é só trocar um por um. São jogadores de características diferentes, né? Vamos lá. Olha que brilhante isso aqui, cara. Agora, Mídia Espanhola. Estamos no site do Marca. Espanha se veste de Armani. O que eles querem dizer com isso aqui? Os caras fizeram um jogo classudo, é isso? Acho que é isso, né? É isso. Eu acho. Também no Marca, tá escrito o seguinte. Pra jogar contra a Itália, você tem que escolher... É preciso esquecer o hino. Armani... Pera, pera. Não, tem alguma referência que eu não tô pegando, rapaziada. A interpretação é a seguinte. Pra jogar contra a Itália, você tem que se esquecer do hino italiano, que os caras cantam berrando. Da Armani, que é uma marca italiana. Das quatro estrelas de tetracampeã mundial que a Itália tem. Do Buffon. De grandes craques da história. Você não pode encarar a Itália com medo. Acho que é isso que eles estão querendo dizer. E no fato, de fato, a Espanha não encarou. Rodeio da mexiga, rodeio da misera. Só faltou falar que tem que esquecer da pizza, do macarrão. De fato, eles disseram também que tem que se esquecer de qualquer substância hipnotizadora. Mas, pera, pera. Que agora o negócio fica pesado. Vamos lá. Ontem, qual foi a comparação, Sdrúxula? Budimir entra no jogo e parece que entrou o Messi. Bom, eis que hoje o Marca solta o seguinte. De que planeta você veio? Se perguntava Victor Hugo Morales quando ele viu o Diego Armando Maradona jogar em 86. A questão mais famosa sobre o camisa 10 argentino é difícil de responder. Quer dizer, é fácil de responder. O Maradona vem da terra. Assim como Marque Cucureia. E depois eles disseram o seguinte. Cucureia é uma versão perfeita de Marcelo com o Mendy. Marcelo pelos cabelos. Mendy por jogar na espelha. Quer dizer, por ele jogar na Premier League. É, eu vou ficar devendo a outra. O Marques estava muito poeta fazendo comentários marcantes. E o seguinte. O Di Lorenzo não teve nada que ele pôde fazer além de agachar e pedir misericórdia. Foi quase isso, cara. O bicho estava saindo tanto de braço ali que ele quase pediu misericórdia mesmo. Aí também falaram sobre o Nick Williams. Uma Ferrari? Não. Um foguete. Rapaz. Os caras estavam muito empolgados hoje, cara. Os poetas do Marca ali. Enquanto isso, na Gazeta dello Sporte, jornal italiano, eles disseram o seguinte. Espanha dá uma lição para a Itália que foi nocauteada. Então tá aí. Acho que são... Gostei de todas essas manchetes, esses comentários maravilhosos aí. A imprensa hoje estava... Opa, meu Deus, o que eu fiz aqui? A imprensa hoje estava certeira.